Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Europa Universalis 4, jogando o canal do Aki, mas prazer ter vocês comigo, vamos para a Jogatina. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like e continuar dando esse apoio maravilhoso nessa campanha aqui que tá muito legal de jogar com vocês. E não se esquece que aqui na descrição eu deixo um link para o meu canal de programação, então se você quer dar seus primeiros passos aí na programação, no mundo da programação, cara, se inscreve lá que vai ser um prazer ter você me acompanhando lá também. Agora pra você que quer se tornar um profissional de fato, quer transformar a programação no seu meio de vida, cara, dá uma olhada nesse site aqui. Nesse site eu disponibilizo a minha turma fechada lá de um curso onde eu juntei toda aquela parte teórica que você tem que ver na universidade com aquela parte técnica, aquela parte de ferramentas e frameworks que o mercado de trabalho precisa. Então juntei tudo isso, coloquei num curso que vai te levar do total zero até se tornar um profissional desejável demais pelo mercado de trabalho, tá certo? Então se inscreve lá. Nesse momento eu acho que as matrículas estão fechadas, mas você pode se inscrever na lista de espera que assim que finalizar, assim que as matrículas abrirem, você vai ser convidado a se inscrever, tá certo? Então faça isso aí que vai ser maravilhoso poder fazer parte da sua jornada de aprendizado. Galera, é o seguinte, olha só, tem algumas coisas que nós precisamos fazer aqui, tá? Eu preciso declarar a guerra em Veneza, eu preciso, daqui a pouco na verdade, a guerra em Veneza vai ser em fevereiro de 595. Só que neste momento nós precisamos finalizar essa guerra aqui embaixo, tá? E eu tô achando que eu vou finalizar ela. Como que eu vou finalizar ela? Eu estou pensando seriamente em fazer dois tratados de paz separados. Eu pego essas duas províncias, porque aqui eu pago pontos, né? Eu meio que não quero pagar pontos. Eu acho que só isso aqui já tá ótimo pra gente. É, por enquanto isso aqui tá ótimo pra gente, tá? 100% com 186, nós vamos pegar quanto de overextension? 42% de overextension. Eu tanco 42%, não por muito, mas tanco, tá? Vamos fazer esse tratado de paz aqui então. Tá meio complicado por enquanto expandir, mas eu realmente preciso fazer isso aqui. Acho que isso tá ok... Não tá ok na real, mas tudo bem. Vou terminar esse tratado aqui, legal. Você pode ficar aí por enquanto. Aqui que tinha um forte. Caramba. Eu deveria ter pego essa província e não essa. Ah tá, real, por que eu peguei essa província? Eu deveria ter pego essa e não essa. Ah, e o Aka fazendo uma Kisses. Tudo bem. Vamos... Deixa eu aumentar isso aqui pra... Não tem que ficar lidando com o Grass nessa região. É porque não é o meu objetivo. Vamos fazer Core. Obviamente a província com... Com mais cara aqui de overextension é a que eu não vou conseguir fazer Core, né? Vou fazer nessa aqui e a gente vai esperar o restante dos pontos. Ok, felizmente eu acho que esse cara aqui vai parar de sofrer atrito, certo? Eu espero que sim. Ok, tá ótimo. Então... O nono exército parou de fazer drill, ok. Eu tô trazendo esses caras pra cá, né? Eles se movimentarem. Ok. Eu se movimentou do lado errado. Um líder militar me deixou. Quem foi? Foi um líder de exército, meu. Não sei quem foi não, mas ele me deixou. Ok. Essa aqui. Vai aí. Não sei se por favor deixa esses caras aqui. Tranquilo. Galera, é o seguinte. É uma coisa que eu preciso fazer, tá? Eu preciso atacar Kiwa. Antes que os outros derps comecem a ajudá-los. Tá bom? Então realmente preciso fazer isso aqui, galera. E pra fazer isso, nós vamos chamar esse cara aqui de volta. Chamamos ele de volta e eu quero mandar ele pra cá. Manda pra cá. Thank you. 10 de prestígio e instabilidade. 1 do Katz. Véio do céu. Véio do céu. Não vale, não. Uau. Poderia comprar estabilidade. Vem que eu não quero, porque eu quero continuar investindo aqui. Tá, nesse caso que a gente vai perder a grana. E galera, uma coisa que eu quero fazer aqui é construir esse Great Project aqui. Esse Great Project no último nível dele, ele me dá um ponto de reputação diplomática, menos Liberty Designers e principalmente ele me dá Administrative Efficiency, tá certo? Então esse cara aqui é insano. Poderia pensar, Waka, não é melhor terminar esse aqui, porque, tipo, dobra o Global Tariffs e dobra o Threator Fleet. Na real, é. Ah, é muito dinheiro na mesa, cara. É muita grana na mesa. Na real, é melhor sim, galera. Me dá uma segurada. Você deveria estar fazendo drill, de fato, tá? Não sei por que você não desceu o seu... o... o moral. Você venha pra cá, por favor. Thank you. Então, você venha pra cá. Eu preciso construir... Deixa eu ver. Os três eu preciso de mais dez coques. Eu realmente preciso de dez coques aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer dez coques aqui. Infelizmente eu preciso, agora não dá pra fazer nada. Local Development, Moots Produced, Local Trade Power e Local Trade Power. Eu não me importo com o Lubit, pra ser muito sincero. Eu prefiro Trade Power ali, eu acho. Tanto faz, na real. Eu deveria ter ido, não foi... Sei lá por quê. Tudo bem. Acesso militar de Palen, whatever. Não. Consegui fazer Quares. Vou fazer um Quare aqui. National Rest. Grana. Revoltas. Ah, velho. Sério. Sério mesmo. Tipo, muito sério. Isso aqui. Véi, do céu. Deixa eu aproveitar e pedir um mapa aqui de Jollof. Eu quero mapas. Cadê? Cadê? Map Share. Eu quero de Nigger. Ok. Ok. Tem que ter um fucking idade lá. Oh, Deus. Estou no meu limite. Estou um pouco acima, inclusive. Quero eu colocar regimentos lá. Maybe. Beleza. Como é que você está? 57k. Se eu fizer, eu daria conta. Em teoria. Venha aqui em Genoa. Você vem aqui para Genoa. Eu vou te utilizar para atacar Florenza. Esses carazinhos já estão em agosto. Estou mandando declarar guerra na Somália. Legal. Somália é você, né? Eu fui para cima de você. É bem interessante. O que provavelmente abre espaço para eu declarar guerra em Kiwa. Certo? Abre. Abre sim. Então, a gente tem espaço para declarar guerra em Kiwa. O problema é que eu não tenho pontos administrativos para fazer isso. Mas, que espaço nós temos? Eu quero colocar você aqui. Aqui. Isso aqui. É. Isso aí, eventualmente, eu vou lá dar um jeito. Não agora. Em setembro. Pode dar drill. Mais uns dois meses aí de drill. Daí, a gente recupera moral. Certo, certo. Tem uma galera. Esse exército aqui. Deveria ter um líder. Que não é o caso. Perdão, galera. Deixa eu ver como é que estão meus vassados aqui. Se eu consigo fazer eles declararem guerra em alguém. Você tem oito regimentos. Você não consegue declarar essa guerra porque você não se posicionou direito. Quanto de débito você tem? Faga seus débitos aí. Meu Deus. O Tassio tá com... O Tassio o vampiro tá com o Liberdesire lá em cima. Tá real. Peraí. Tassio. Airocua. Declara aí. Acho que você consegue. Eu espero. Talvez não. Talvez tenha sido uma movimentação ruim. Não pode começar nenhuma guerra. Umzinho. Também não. O Wolf. Não. Bruno. Pode começar com o Mesquito. A Arauque. Botar em Arauque aí. Ok. Fábio. Não. A Ferreira. Também não. Ok. Então é isso. A Ferreira tá devendo quanto? 2K. Ah, tá tranquilo. Bem suça. Quem não deve 2K hoje? 2Kzinho tranquilo. 35 pontos aqui urgentemente. Ganhar um de estabilidade. Um 50 pontos de prestígio. Cara. Estabilidade, né? Estabilidade. Iris. Conversão feita com sucesso. Beto, como é que tá pouco? Como é que tá aqui embaixo? Esse cara ainda tá chegando lá. Mais 220 e poucos dias. Acho que os autoderms já vão conseguir... Declarar a guerra. Florença tá vindo pro Golfo de Gabs. Lá embaixo. Ah, estamos em novembro. Ainda demora um pouco. O acesso militar não. O acesso militar não. Conversão sim. Mais conversões, por favor. Essa situação aqui. Tranquilo. GB em 601. Tem guerra com a Escócia. Tá. Boa sorte. Vocês dois aí tentando se matar. Sem conseguir passar por mim. Novembro. França. Tá. Eu quero melhorar a relação com vocês, na real. Porque eventualmente, quando possível... Eu quero justamente... Anexar os... Transformar os monelux em vassalos, tá? O meu objetivo aqui. Deixa eu não ir fazendo isso aqui. Acesso militar é de Yao? Não. Não acesso militar pra ninguém. Ah, quero acesso militar. Boa sorte tentando. Eu tenho que fazer mais uma rodada de construir... Algumas paradas aqui. Tratado com a França. Expirou. Nem sabia que a gente tinha tratado. Mas tá bom. Ok. Eu acredito. Roli Roman Empire. Conversão. Ok. Não. Não. Eu não vou dar acesso. Não adianta. 94 pontos. Eu deveria... Investir um pouco mais. Vamos ir até aqui. Nossa chance é de 30%. A gente tá em janeiro. Já posso parar os treinamentos, por favor. Perfeito. Esse cara... Você precisa vir aqui. Pra ser muito sincero. Como que eu faria isso? Eu não tenho uma ideia. Eu vou colocar o conquistador aqui. Eu vou fazer você vir aqui. Assim você consegue ir, né? Boa. Então com o conquistador eu consigo ir, né? Tá ótimo. Vou pegar esse cara aqui e tá bom. Perfeito. Deixa esse cara ir lá pra baixo. Até porque eu vou precisar deles lá embaixo daqui a pouco. Tá ok. Tratado de paz com a Veneza. Expirou em janeiro. Um pouco mais cedo do que eu imaginava, né? A gente vai declarar essa guerra aqui. Daqui a pouco tem muita gente pra entrar em guerra. Ó, gente. Meu Deus do céu. Eu preciso recuperar minha moral. Alguns tiques aqui. Pelo menos mais dois meses aqui pra recuperar a moral. Tech diplomática. Queremos. Ok. Thank you. A gente podemos dar up nas galeias. Poderia fazer isso. Tem jeito que você tem que sair, né? Então sai. Mais up aí. Thank you. Mais um pouco. Mais um tique. Daí a gente declara. Um tiquezinho só. Guerra tá aqui. Manta o ataque. E mais conversões. Converte mais que tá pouco. Queremos fazer cor nisso aqui. E queremos fazer cor nisso aqui, eventualmente. Tá de paz com castela também acabou. Legal. Então tique feio. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, inclusive. França, Navarra. Eu queria já brigar com os navios. E pra bom. Tá aqui. Você tá indo pra onde? Western Mediterrâneo. Aqui. Eu tenho que pegar uns barcos de Veneza, na real. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Golf of Sur. Tá vindo pra cá. Ah, vamos lá. Whatever. Eu tenho que movimentar com muito cuidado esses navios aí. Porque senão vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Mas vamos lá. Vamos declarar. Meu Deus. Olha a quantidade de gente. Credo. Let's go. Eu quero reconquistar... Verona? Bergamo? Verona é um objetivo melhor, né? Verona... Pode ser... Pode ser... Brescia. Pode ser Brescia. Vamos declarar essa guerra aqui. A Alcia me ajudaria, mas... Eh, não preciso. A Alcia tem que... Aquele cara de 18. Eu acho que ele... Sinceramente, acho que ele pode continuar treinando. A Alcia já... Tá passando. Se eu vou pra cá. Essa galera aqui. Eu quero... Dar um rendimento aqui. E vocês... Aqui. Vou pegar esses caras. Ok? Perigoso. Bem perigoso de vez passar, né? Ah... Dura ali. Acho que eu vou perder aqueles soldados ali, cara. Pra ser muito sincero... Acho que eu vou perder esses soldados aqui embaixo. Chega aqui no dia 17. Em um dia eu termino essa guerra? Não termino. Deu ruim. 22. E posso bater em retirada. Consegue bater em retirada pra cá? Tá bom. Não conseguiu bater em retirada pro lado certo. Então, menos mal. Não sei se a gente vai fazer as devidas seeds aqui, né? Tá bom. Eu tô achando que eu vou precisar... Dar reforço. Esse cara tá vindo aqui, com certeza. Você tá andando muito, cara. Vai. Não, vem pra cá. E daqui eu posso vir pra cá? Consigo. Ok. Eu tenho que prestar muita atenção nos navios. Não quero. Realmente não quero perder os navios dessa vez. Os caras... Meus navios de transporte estão aqui, que não é o ideal. Venha... Venha esconder ali. Sério? Sério que deu um spawn nisso aqui? Aqui? Tá zoando. Humano. Ok. Ficou solidente. E tá ótimo. Perfeito. Forte nível 4. Tá pronto? Tá pronto. Então, maravilhoso. Aí a gente vai lidar com esses caras. Toma muito cuidado. 28% e tal. Tranquilex. Tá dominado ali já. Adoraria clicar aqui, mas... Evidentemente eu não posso. Aqui. Alguma coisa. Posso clicar no lugar certo. Estou na guerra em você. Os derps ainda não vem. Ok. Eman agora, por algum motivo, entra na guerra. Escaras quem vai entender. Ok. Por enquanto, de boa. Com muita atenção aqui. Onde estão os navios... de Veneza? Não tenho a mínima ideia. Vamos pra granada. Vamos pra granada também. Tá ótimo. Eu só... Ver uma coisa. Quanto de grana eu consigo pegar de você, beleza? Não muito. Mas... Uma quantidade razoável. Mas vamos fazer site pra cá agora, né? Tá tranquilo. Eu deveria ter feito upgrade nesse forte. Acabei não fazendo. Não dá nada. 42, 49. Vamos fazendo coisa aqui. Tá ótimo. Tem mais alguma coisa que eu queira fazer. Na real, não. Na real, tudo controladíssimo aqui, galera. Tudo controladíssimo. Conversão. Continuar convertendo. Vamos convertir, mas que tá pouco. Ok. Vamos lá. 42, 49. Alguém tem que cair agora, né? Não é possível. Obviamente, ninguém caiu. E aí? Não consigo clicar aqui ainda. Ah, galera. Vocês conseguem. Currando bastante manpower. Ok. Primeiro forte já foi. Eu posso ver... Essa volta é bem ruim. O que eu posso fazer site aqui. Ué. Ah, eu realmente tenho que fazer site aqui primeiro. Tá. Esse cara aqui tem quanto de site? Dois? Você tem quanto de site? Você tem três de site? Então, você vai pra lá. E você empresta os canhões. Você tem quanto de site? Esse também, ok. Consegui vir aqui? Não. Se eu pedir acesso militar de você, eu consigo, né? Não dá acesso militar? Dá. Ok. Então, tá ótimo. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Tá ótimo. Ok. Provavelmente precisa de mais canhões aqui, né? Essa é a grande verdade. O que que tá rolando? Product efficiency e grana. Ah, ok. Vou pegar isso aqui. Por que não? O que eu quero? Trinta de prestígio. Years of separatism. A gente vai pegar um pouco mais pra frente. Não agora. Ah, beleza. Eu vou aproveitar e evoluir esse cara aqui no máximo. Quase. Vou pôr uma grana ainda, né? Assim que possível a gente vai fazer. Essa galera tá fazendo zoeira ali embaixo. Estão fazendo zoeira ali também. Isso aqui eu não preciso quebrar. Esse aqui seria legal fazer isso. Vamos fazer. Não acho que a gente consegue bloquear aquela região ainda. Não acho que a gente consegue bloquear ali. Então, vou dar uma segurada. A gente já tá com o concorso, né? A galera tá aqui atrás fazendo zoeira. Não dá nada. Essa galera tá... Deveria tá descendo. What the hell? Não, velho. Você não consegue. Fazer coisa do Steam Book 2. Book 2, você me dá acesso militar? Então, eu vou pagar esse acesso militar aqui. Vou tentar fazer isso. Eu quero que você venha pra cá. Vai pra cá. Não, velho. Tá zoando. Ah, tá zoando. Não dá acesso militar? Você me dá. Então, vamos lá. Eu quero que você venha... Pra cá. Daí, pra cá. Ok. Vai lá. Eu vou tentar de paz com os bizantinos. Tá bom? Maravilhoso. Ok. Uma boa batalha. Vou pegar vocês. Vou pegar vocês. Vocês podem ir pra cá. Os navios pesados. Tem quantos? 13. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho 33 navios. Provavelmente, tô pagando uma bela grana de tá... De tá acima, né? 0,79 aqui. 2. É, não. Não muito. Não muito, na real. Tem que essas coisas aqui quebrem, caiam, acabem, enfim. Você sai da guerra? Posso explicar? Ok. Vou reparar, gente. Tem que ser trancelado de power. Poderia tentar pegar pizza. Seria muito caro, né? Seria maravilhoso pegar e entregar pra coisa. Dar uma coalizão aqui. Não é tão ruim, mas é uma coalizão. Vou passar isso aqui pra Milão. Vou pegar isso aqui direto pra Milão. E grana, talvez. E o Warrap. Quero eu terminar essa guerra só pegando aquilo ali? Maybe. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu penso o que eu vou fazer aqui. Mais que eu apresentei a vocês comigo. Um abraço no arco e até a próxima. Tchau, tchau.